Medidas como apagar as lâmpadas e desligar os equipamentos de informática quando não estiverem sendo usados fazem parte da portaria publicada hoje para reduzir o consumo de energia elétrica e água em prédios da Administração Pública Federal. Os órgãos terão que informar mensalmente os níveis de consumo em um sistema batizado de esplanada sustentável. As medidas de economia devem ser adotadas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inclusive autarquias e fundações. A portaria lista iniciativas como manter o ar-condicionado desligado em dias frios, desligar os equipamentos de informática quando não estiverem em uso, apagar lâmpadas de salas que não estejam ocupadas, dar preferência à luz natural, reduzir a iluminação em áreas de circulação, estacionamentos e garagens desde que não prejudiquem a segurança e dar preferência à lavagem a seco de veículos. Os órgãos da Administração Pública Federal também devem promover campanhas de conscientização e fornecer todo mês informações sobre o consumo de água e eletricidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti